Festas e Eventos TV, um oferecimento de Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, pronto atendimento com cardiologista 24 horas. Nada melhor do que poder contar com um hospital que te atende tanto nas prevenções como nas emergências, como é o Hospital do Coração, né Dr. Mauro? É, nós estamos sempre em treinamento para oferecer tanto uma medicina preventiva, que é onde hoje deve se investir mais, né, para as coisas não acontecerem. E quando elas acontecem, você tem que estar treinado para ter o melhor resultado possível, né? É verdade, eu fico impressionado porque o Hospital do Coração está sempre investindo em conhecimento, inclusive com um novo congresso agora. É, nós tivemos um congresso em março sobre cardiologia e agora nós vamos ter um congresso sobre a área administrativa e todas as áreas de apoio do hospital. Então, treinamentos na área de recursos humanos, na área de custos hospitalares, hoje a gente lidar com um volume de gasto muito grande que a medicina necessita, exames novos, que devem ser bem usados e bem administrados. Então, nós vamos fazer um congresso no dia 19 e 20 de agosto, no Hotel Jandaia. As inscrições são pelo site www.hospitaldocoracão.ms.com.br e pelo telefone 3323-9119. E quem que pode participar desse congresso? É, todas as pessoas envolvidas e interessadas na área hospitalar. A área hospitalar tem um grupo de profissionais muito grandes envolvidos, né? Nós temos os profissionais da área de saúde, principalmente enfermeiros, médicos, administradores, advogados hoje que estão muito ligados com a área da saúde, profissionais das áreas de apoio, contadores. Então, o hospital é uma área bem aberta porque ela consome uma quantidade de profissionais que tem que se especializar na área nossa, que é uma área muito específica e de muitas agências regulando. Você tem vigilância sanitária, você tem todos os normais de uma empresa, trabalhista de um lado, a própria vigilância, a Agência Nacional de Saúde, os órgãos normais de controle financeiros. Então, você tem tanta regulamentação que você tem que estar atualizado e estar dando boa resposta para tudo. É, tá certo. E eu fico também pensando que com essa divisão de conhecimentos, quem sai ganhando é o paciente, né? É o consumidor final que está lá, usando dos serviços, porque tudo funcionando direitinho e ele pode ter um atendimento melhor. É, hoje nós nos preocupamos com esse atendimento, o resultado dele e, eventualmente, todo problema que você tem, nós avaliamos. Nós somos um dos hospitais sentinelas do Brasil para estar comunicando, a gente tem que aprender a comunicar os problemas que a gente tem. Alguém caiu de uma maca? Por que que caiu? O que que poderia ter prevenido? Essa cultura dessa informação é transformada de maneira que você possa evitar que ela aconteça em outros locais. É igual acidente aéreo. Cada vez que cai um avião, se investiga tudo para não ter uma próxima vez. Então, o tempo todo você está. Uma das palestras é sobre a administração da parte de riscos, que são muitos, né? Você tem riscos biológicos, infecções, você tem esses riscos físicos, risco de queda, você lidar com raio-x, você lidar com ressonância, você lidar com tanta agência que é para o bem e para o mal, né? Eles bem usados servem para a saúde. Eles mal usados podem, às vezes, causar alguma lesão e a gente tem que evitá-las o tempo todo. Todo mundo tem que sair melhor do que entrou dentro do possível vivo e com uma boa saúde. Com certeza. Obrigado pelas informações. Eu convido você a participar desse congresso de tão importância para todos nós. Obrigado pela visita. Você pode ver e rever essa matéria quantas vezes quiser. É só acessar o nosso site www.eventostv.net e também compartilhar com seus amigos através das redes sociais. Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê Você e você e o nosso site www.eventosv.net